Olá, bom dia! 10 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Está começando mais uma edição do Morning Show aqui na Pan. Vem com a gente, muito bom ter eles conosco até as 11h30. Hoje, terça-feira, 20 de dezembro de 2016. Tenebrosa segunda, hein? O dia de ontem, meus amigos, foi aquele show de horror com dezenas de atropelados por um caminhão em Berlim e o assassinato de um embaixador da Rússia numa galeria de arte na capital da Turquia. A gente vai trazer os detalhes sobre esses dois episódios. Acelera, ministro! Delação da Odebrecht chega ao Supremo Tribunal Federal e Theresa Vazcky promete trabalhar no recesso para fazer a coisa andar. A melhor pior entrevista da história. Confira as pérolas. Muitas delas, desferidas na conversa entre o Nonagenário. Esse nome é Jerry Lewis e um repórter da imprensa americana. O comediante estava com o humor daquele tipo que só Paulinha tem nas manhãs. Sabe aquele? Sim. Bom dia, Paulinha. Bom dia, por quê? Porque é um dia que, né, nasce e a gente pode renovar as esperanças. Não, Edgar, essa é a nossa hash de hoje. Ah, é a hash? Hashtag bom dia, por quê? Abreviado PQ. Você vai se inspirar no humor do Jerry Lewis para fazer a hash? É, eu estou sempre de bom humor. Eu sou uma pessoa das manhãs, sabe? Pois é, eu estranhei até. Irritantemente bem humorada. Mas vamos lá, pessoal. No Twitter. O Elk diz, hein? Da Pena, não começa, meu. Você só entra depois das 11, querido. O Elk fala da redação, hein? O Da Pena chegou cedo hoje, né? Né? Cheio, enfim, de coisas a dizer. Sei lá. Então ele já pode. Vai para o Twitter, Da Pena. Escreve aí. Hashtag bom dia, PQ. Me dê motivos para sorrir para você. Olha, até rimou. Vamos lá, outro jeito de você interagir com a gente é pelo WhatsApp, 1193117009. Ontem a gente não conseguiu colocar aqui os ouvintes no ar, né? Porque o papo sensacional com a chefe Paula Carocela compreensivamente se estendeu. Mas hoje a gente vai repetir a dose. E eu vou utilizar as sonoras de ontem que vocês mandaram para colocar para a gente ouvir hoje no Morning Show. Bom, o tema é, se você não ouviu o programa ontem, o tema é o seguinte. Festa de fim de ano da firma. Estamos na temporada de festas de fim de ano das firmas. Conhece alguém que já pagou mico? Ou você, já pagou mico? Conta uma história para a gente. Mande uma mensagem em áudio ou um vídeo para a gente. 1193117009. Tá bom? No final tem o sorteio do kit do Morning Show para os participantes aqui com a nossa caneca e a camiseta do programa. Curta a nossa página no Facebook. Tem conteúdo extra por lá. Além do que acontece neste cubo multicolorido, não é? É, tem às vezes um trecho de uma entrevista bacana, que foi muito legal. Ontem a gente teve a Paola Carosella, se você não perdeu, não viu, né? Carosella, como é que fala o sobrenome? Eu queria dizer que ela passou o resto do dia falando assim conosco. Eu já te disse, se você está na Buenos Aires, é Carosella. Tá bom, Carosella. Se você está na Itália, é Carosella. Tá bom, Carosella. Então, está lá no facebook.com.br.jpmorningshow. Melhor jeito de você rever o programa. Também compartilhar com os amigos nas redes sociais. Boa, Paulinha. Olha só, convido você a passar a próxima hora e meia com a gente aqui na Pan. Nossa conversa traz informação, entretenimento, prestação de serviço. E a gente vai diretamente à Brasília, como de costume na abertura do programa, conversar com o Zé Maria Trindade, que traz informações e nos atualiza sobre os fatos que acontecem na capital federal. Os depoimentos dos executivos da Odebrecht, que compõem a chamada Delação do Fim do Mundo, chegaram ontem ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki prometeu agilidade, né? E quem conta pra gente, quem dá os detalhes, é o Zé Maria Trindade. Bom dia, Trindade. É isso. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, foi discreto, discretamente um funcionário da Procuradoria Geral da República, entregou ao funcionário do Supremo todo o processo. São mil, quase mil depoimentos, né? Eles falam aqui, 800 depoimentos, mas pode chegar a mil. São 77, né, relatores, mas são vários depoimentos. E tudo isso está aqui num cofre forte, no terceiro andar do Supremo Tribunal Federal. E só quem tem a chave é a presidente, o ministro da Carmen Lúcia, e o relator, o ministro Teori Zavascki e seus auxiliares. Foi montada uma equipe com juízes e funcionários, e essa equipe vai trabalhar em janeiro, diferente dos ministros que estão em recesso. Agora, o interessante, Edgar, é que eu aprendi que o tempo é mesmo subjetivo. O tempo de quem espera não é o mesmo tempo de quem é esperado, né? E o juiz Sérgio Moro acabou definindo ali um novo parâmetro para a justiça. A gente vê claramente o relator, o ministro Teori Zavascki, e eu conversei com outros ministros na saída da lei da sessão, e todos falam em tempo. Todo mundo se explicando, dizendo que esse processo não depende só do Supremo, mas também para o Ministério Público. Então, a previsão é de que, meados do ano que vem, esse processo já esteja sendo homologado no plenário. A homologação é a autorização para fechar a delação. Não haverá análise de mérito, mas de cumprimento da regulamentação da delação sobre o perdão, sobre os novos inquéritos e tal. Tudo isso depende do Ministério Público depois. O processo está andando, viu? Mas isso já era sabido também, né? É a trindade de que o processo se arrastaria durante 2017, entrando o ano com as análises da justiça em cima disso. Quer dizer, não é uma coisa que dê para fazer. Claro que se espera a agilidade, e ele prometeu isso, mas diante, você mesmo disse, são quase mil depoimentos para serem analisados e delações. Quer dizer, não é uma coisa que se faz do dia para a noite mesmo. E tem que ser feito com cuidado, né? Pois é, eles serão chamados de novo, sem a presença do Ministério Público, e aí os integrantes ali do Supremo vão atestar de que os depoimentos foram espontâneos, né, como exige a legislação. Mas o que eu percebo é que o juiz Sérgio Moro deu um novo parâmetro para a justiça, né? Agora ninguém aceita menos do que o juiz Sérgio Moro. E isso acabou impregnando aqui o Supremo Tribunal Federal e os ministros preocupados com essa agilidade e preocupados também com a comparação do Supremo com a justiça de Curitiba. Isso é importante e é uma novidade. Tá certo. Obrigado, Trindade, pelas informações. Bom trabalho para você e boa terça-feira. Muito bom dia a todos. Bom dia. Olha, Helen, se isso muda um paradigma na maneira de se encarar os processos e os tempos da justiça, estávamos falando na redação também, né, de que se muda uma maneira também dos políticos. Claro que ninguém quer o tal justiçamento, todo mundo quer que se siga dentro das leis, da Constituição, que dê tempo e plena defesa para quem está envolvido com corrupção, quem está envolvido nos casos aí de corrupção do Brasil, mas muda, a expectativa é que mude um paradigma também, né, essa certeza da impunidade dos políticos, né, que até então é vigente no Brasil, deve, a gente espera que sofra uma alteração nisso e que melhore isso. Estou dizendo isso porque o ex-presidente Lula foi réu mais uma vez em mais um dos processos lá. Agora ele é alvo de cinco ações penais. Dessa vez o petista vai responder pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionados à empreiteira Odebrecht. Antes de você dar uma destrinchada nesse caso, em mais esse processo em que o ex-presidente Lula se torna réu, Helen, fica meio complicado, fica difícil escapar da prisão quando se é réu em cinco ações penais, né? Bom, tudo depende de quem é o seu advogado, né? Eu diria que temos por aí, temos por aí também. O advogado dele é dono de várias coisas onde ele habita, onde ele mora, do apartamento dele, né? Bom, mas vamos explicar um pouquinho. O que que são as cinco acusações, tá? Ontem até nós discutimos isso na redação, quando saiu a notícia de que o juiz Sérgio Moura havia aceitado essa denúncia contra o ex-presidente Lula e ele passou a se tornar réu pela quinta vez, eu e o nosso diretor Ricardo Arcon estávamos discutindo, bom, qual o ponto de noticiabilidade disso? Porque aceitar uma denúncia é parte do processo jurídico, né? Você acatar uma denúncia é parte do processo jurídico. Quanto isso é noticiabilidade ou não é? Se a gente, né, como é que trata esse tipo de coisa? E aí a gente pensou um pouco no passo a passo do processo, quer dizer, primeiro a polícia vai lá, começa a investigar, tem, né, toda uma ação de agentes, delegados, né, federais investigam as operações. Aí pode ter junto o Ministério Público Federal ou não, né, nessa investigação, nessa fase de investigação, de coleta de dados. Depois disso, o processo passa a ser elaborado juridicamente, uma denúncia passa a ser elaborada, né? E você oferece essa denúncia. E aí ela aceita ou não, né? É, mas assim, veja bem, primeiro processo é a coleta de provas. Para você oferecer a denúncia, porque as provas que foram coletadas já são coisas importantes. Você, quando oferece uma denúncia, se preocupa em ter muito bem amparada essa denúncia para que ela seja aceita, né? É a intenção de quem está oferecendo a denúncia. Quando o juiz acata a denúncia, imagina-se que há uma importância de provas ali que o levou a dizer, ok, vamos tocar diante esse processo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, como é a quinta denúncia envolvendo Lula, é óbvio que todo mundo acaba ficando um pouco assim, poxa vida, passou por tudo isso cinco vezes. Alguma coisa tem aí, né? Se se livrar, se conseguir sair ileso, como? Causa na população em geral algum sentimento realmente em relação à injustiça, ou a possibilidade que o dinheiro tem de mover o sistema judiciário. Tudo isso dá margem para criar esses pensamentos. Numa das denúncias, essa que foi aceita ontem então, né? Quando ele vira réu pela quinta vez, é a história de receber propina do Debreche para tentar comprar um terreno para o Instituto Lula e também um apartamento em frente ao dele em São Bernardo. Depois, ele teve na última sexta-feira, foi no âmbito da Zelotes, da Operação Zelotes, e isso envolve a aquisição daqueles 36 caças suecos, e o que se suspeita aí nesse fato é lavagem de dinheiro e organização criminosa nessa negociação, para se beneficiar aí a empresa. Depois, a gente tem um outro processo que era, acho que se não me engano, o primeiro da Lava Jato, que foi aquela tentativa de intervenção na delação do Nestor Cerveró. Depois, a gente tem aí também na Lava Jato a questão do Triplex, né? Envolvendo propina da OAS, a questão do Triplex no Guarujá. E aí a gente tem outra operação, que é a Janus, que se fala do tráfico de influência em que ele teria, junto ao BNDES, intercedido por empréstimos para o Debrecht, para o Debrecht poder fazer obras em Angola. Então, são esses cinco processos. São cinco denúncias que foram acatadas por juízes no âmbito federal, né? E que agora vão começar a tramitar, enfim, vão se levar adiante. Você ouve o Lula, você ouve os advogados, você ouve as pessoas envolvidas, para poder levar adiante dentro da esfera judicial deste caso. Mas o que eu digo é justamente nesse sentido. É claro que, para uma pessoa comum, um cidadão médio, você vê uma pessoa tendo denúncias contra ele acatadas cinco vezes, você imagina, bom, alguma coisa tem aí, né? Alguma coisa tem nesse negócio. E a pergunta que volta sempre a cada nova denúncia, a cada nova situação em que o ex-presidente se torna réu é como um homem, ex-presidente de um país, com todas as condições de fazer sim lá, as palestras, receber por elas, ter os bens, não tem nada absolutamente no nome dele. Tudo está em nome de um advogado, de uma outra pessoa. Não, não era meu, eu não usava. Já tem aquela história que a gente já falou aqui também de que ele se transformando, aos olhos da população, em um homem rico, ele perde esse discurso que o fez, né? Agora, como é que pode, né? Com todas as condições que um ex-presidente tem e com todo o interesse que desperta um ex-presidente a ponto de fazer palestras em qualquer lugar do mundo, ele não tem nada registrado no próprio nome dele. Aí a gente fala também de um jeitinho brasileiro que é bem comum, né? Se você olhar grandes empresários e tudo mais, eles têm poucas coisas registradas em seus nomes, né? É, sempre passam. Sempre é um primo, um tio, um parente, um amigo, uma vizinha. É, isso é um jeitinho brasileiro. O caso mesmo desse apartamento que você falou que foi comprado do lado do dele... Mas que não é dele, mas que não foi comprado, mas que não era... E que para ser alugado, aí não tem os registros dos pagamentos dos aluguéis, quer dizer, é uma situação em que o próprio Lula foi se metendo no emaranhado. E mais do que isso, né? Tanto que hoje em dia, dentro do próprio PT, começa a se questionar a estratégia de defesa dos advogados de Lula. Exatamente. Porque essa estratégia de defesa em que você só parte por fatos de estão sendo perseguidos, não cola de um todo, né? Vamos... Não cola de um todo. Vamos partir para a defesa. Agora, agora, aí vamos fazer as ponderações devidas. As pessoas dizem, ah, mas se tem prova, por que não prende? Porque a gente tem um trâmite, um rito judicial, que precisa ser cumprido. Foram ofertadas denúncias, o juiz olhou e disse, hum, acho que há algo aqui consistente. Agora é que você toca adiante. A pessoa tem todo um direito de defesa para não se passar por cima de nenhum direito, né, gente? Mas se fosse um cidadão comum, já estaria preso, né? Não esqueçam que aqui em São Paulo teve desembargador mandando prender ladrão de salame, né, gente? Então... É o caso do salame, é verdade. Qualquer outro já estaria preso. É óbvio. E aí eu entendo a revolta da população, sobretudo se você conhece mesmo, né? É um sistema prisional. Quer dizer, o cara roubou um salame e vai lá e mofa na cadeia. O outro tem cinco... É réu em cinco ações e tá lá, né? Tramitando, tramitando, tramitando. É o processo. Seria o ideal para todos, mas não é assim que acontece na prática. Por isso que eu disse, depende se tem bom advogado. Vamos em frente. Agora 10 horas, 18 minutos, horário de Brasília. Seguindo com o Morning Show dessa terça-feira. Olha aqui, Paulinha, vamos falar da notícia que motivou a nossa hashtag hoje, né? A Bom Dia Por Quê. Que, aliás, já está entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter na sexta posição. Então você pode... Olha aí, isso aí. ...continuar participando desse programa maravilhoso. No Twitter tem prêmio hoje, hein? Então, o comediante... Tô falando aqui da entrevista do comediante icônico Jerry Lewis. Ele concedeu essa entrevista sensacional, diga-se, de passagem, a um jornalista do The Hollywood Reporter. Isso. Conta aí como é que foi. Eu vou só introduzir. É assim, ó. Ele estava com cara de... Ele estava com cara de poucos amigos. É isso. Jerry Lewis está com 90 anos. Ano que vem completa 91 anos. Ainda nativa, trabalhando. O Hollywood Reporter quer fazer uma série com pessoas do showbiz. É, já entrevistou nove pessoas até que chegou nesse homem maravilhoso. A entrevista é do jornalista Andy Lewis. Então eu vou deixar vocês ouvirem o começo só pra vocês sentirem a vibe amigável, né? que aconteceu. Foi bom. Você já pensou sobre retirar? Por que? Porque nunca há um momento... Por que? Ok, obrigado, Sr. Chico. Oh, sim, obrigado. Mas o que as pessoas estão fazendo? Por que não estão fazendo? Não, não. Não, não. É. Pela risadinha. Gente, foi assim. Risadinha, resumo. Você já pensou sobre retirar? Por que? É, aí tem a entrevista. São sete minutos de desconforto que eu acho que nenhum roteirista incrível de humor negro poderia imaginar pra escrever de uma entrevista. Totalmente monossilábica, né? Tipo, por quê? Não. Nunca. E de respostas que traziam muito conteúdo. Tipo, você nunca pensou em se aposentar? Por quê? Em nenhum momento você pensou, talvez seja uma hora, se aposentar? Por quê? Aí tipo, e Las Vegas? Enfim, você... Mudou Las Vegas? Não, igualzinho. Não, tá igualzinho. É a mesma coisa. E como você faz pra se renovar material original? Trabalho. Eu trabalho com isso. Trabalho. Só assim, não falou uma coisa. Um mau humor maravilhoso. Agora, eu fico pensando aqui. O cara aceita... Situação difícil, obviamente, pro repórter ali, mas o cara aceita dar uma entrevista, recebe os caras no escritório, na casa dele, sei lá onde ele... Foi na casa dele. E manda essa, porque ele tá querendo... Eu vejo isso como uma ação. Daqui a pouco vem aí, você vai ver. O Jerry Lewis... Uma série com o Jerry Lewis. Faz uma ação, começa a série que vai tratar do mau humor. Gente, o Jerry Lewis já fez tanta coisa, que agora, com 90 e quase um anos, ele pode falar o que ele quiser, né? Ele parece que ficou muito desconfortável com a equipe, com a demora. Enfim, ele é um senhor. Mandou limpar tudo. Agora acabou, tchau. Ou como diz a Gil Pio aqui no Twitter, ela diz assim, ó, eu tô com 40, eu tô ligando o... Dane-se pra todo mundo. Imagina com 90, sabe? Tipo, ah, vá, dane-se. Eu acho que é meio isso, um pouco de preguiça, mas a verdade é que ficou maravilhoso. O vídeo já está sendo muito assistido, é a pior melhor entrevista da internet que você pode ver hoje, entendeu? Roteiristas aprendam muito com isso. Aprendam muito com essa entrevista. E a gente tava comentando, mas talvez o repórter que fez a entrevista tenha aliviado em determinado momento ali, né? Porque, por exemplo, quando pergunta sobre aposentadoria, por quê? Você pode responder de pronto. Porque você tá com 90 anos na sua área, as pessoas se aposentam por volta... Eu acho que ele perdeu a chance em alguns momentos. De dar uma invertida na entrevista. Não, não dava, gente. Tava mó climão. Assistam a entrevista pra depois comentar aqui nas redes sociais. Mas aí perguntam, e o senhor passou por doenças e tal? É, como qualquer pessoa de 90 anos. É, tá. Tipo, realmente tava uma cilada ali, viu? Ficou abalado. Eu não sei. Eu acho que seria meio complexo. Difícil. Mas ele não deve estar tão abalado assim, porque a matéria dele deve estar dando tanto clique pro Hollywood Reporter que ele conseguiu dar uma volta e construir, enfim, a melhor, pior entrevista que você deve assistir hoje na internet. Vou postar aqui no Twitter pra vocês. Eu queria uma música romântica agora, mas não vai dar pra gente agilizar. Eu vou colocar isso daqui mesmo pra falar da próxima nota. Vamos encerrar esse bloco aqui falando sobre um assunto muito sério. A filha da Baby do Brasil. Vocês lembram, né? Ela tem um monte de filha, né? Qual dela? Eu já tava achando que era a minha pauta. Fora que os nomes são bem difíceis de lembrar. É a Sarah Shiva. Eu tô falando da Sarah Shiva. Que a pouco deu uma declaração aí, né? Que gerou um bafafá na internet, virou meme, enfim. Ela disse que só fica com o homem se ele preencher alguns requisitos. Vamos a eles. Tão curiosos, né? Tô, muito. Ela disse o seguinte, o cara tem que ser crente, né? Tá. Lindo. Rico. Com Y. E o melhor, escuta essa aqui, ó. Estar há mais de cinco anos sem sexo. Nossa, tem que... Nossa, que ótimo. Tá fácil. Gente, vem no cavalo branco, o que mais? Você acha que ela vai conseguir? Ela não tá muito exigente, só conseguiu. Mas, gente, mas por que isso? Ué, ela acredita nisso. Ela é pastora, eu acho, né? Mas o que tem a ver, ó? Ela tinha falado antes que tava sem sexo, havia dez... Não tinham pra poder? Sim, dez anos. Há quantos anos? Sem ver a coisa maravilhosa. A coisa maravilhosa, né? A coisa maravilhosa. É, amiga, a coisa maravilhosa tá fazendo falta. Mas vocês sabem que eu dou um pouco de razão a ela? Não sei se eu já contei pra vocês. Eu fiquei nove anos sem transar. E aí eu comecei. Ai, meu Deus do céu. Gente, sério, você não tem idade pra essas piadas. Eu sei. É o quê? A cor fica dando ideia pro Natal em família, né? Os tios chatos vão tudo copiar. O cara fica cinco anos sem transar e fica mais purificado? Ah, essas horas... Não, mas eu acho que é aquela... Você pode responder pra gente. Não, eu acho que é isso. Como ela não transa... Eu acho que como ela não transa... De ambas as partes. Não, e sem contar que assim... Você fica muito tempo sem... Daqui a pouco fica mais fácil amenizar a vontade, né? Passou já. É tipo fome. É fome, fome, fome. Chega uma hora que tipo... Ah, já não toma nem com fome. Sem o que aconteceu. Acho que deve ser isso. Só pode. Senão não tem outra explicação. Vamos embora? Ah, eu tô falando da vida sexual da... A Sara Chiva, né? A Ana Chiva. Então tá bom. Vou dar um break pra gente tomar uma vinha. Então, 10h20. Fumar uns galas. Não, não pode fazer propaganda, né? Vocês sabem que... Fumar mata, Edna. Resumidamente, a vida é dela, né, gente? Se ela tá feliz assim, né? Vocês sabem se a pessoa que colocou esse assunto no roteiro já passou no RH hoje, né? Deve passar agora nos próximos minutos. 10 horas e 29 minutos, horário de Brasília. Bom, infelizmente, hoje a editoria internacional tá coberta de sangue, né? Ellen, vamos conversar sobre o assassinato do embaixador da Rússia na capital da Turquia, Ankara. Primeiro, quem que é esse Mevlut Altintas, que desferiu esses tiros? Era jovem, né? Ele tem o quê? 22 anos? Contra o Andrei Karlov. Bom, a gente tá falando de um policial que tava de folga, tá? Um policial turco que tava de folga. Quando tá ocorrendo ali a inauguração de uma exposição intitulada Rússia através dos olhos dos turcos. E que tem muito a ver com a reaproximação da Rússia e da Turquia, porque vocês devem lembrar, a gente teve alguns momentos de muito ruído aí nessa história, né? Entre essas relações de interesses distintos entre os dois países, sobretudo envolvendo ali a região da Síria. E aí, este ano, se tentou retomar essa relação, uma aproximação dos dois países. Então, essa exposição que o embaixador tava ali inaugurando, tinha justamente essa intenção, né? Fazer uma retomada, era um gesto nesse sentido. Entra esse policial de folga e grita Allah, ou seja, Deus é maior e depois diz, não esqueçam de Alepo. O que que isso, gente, quer dizer assim? Num cenário muito mais sério do que a gente tá falando. O que esse policial fez é, como muitos dos turcos, dos árabes, dos muçulmanos e até dos ocidentais estão vendo a Rússia nesse momento com a interferência da Rússia na Síria, tudo leva a crer que foi um ato isolado, que não é um ato de nenhum movimento reivindicou, nem nada, foi um ato isolado desse policial que entrou lá e que depois acabou sendo morto, né? Pelos seguranças ali da exposição. Mas ele reflete muito claramente esse sentimento que tá despertando nesse mundo aí em relação à Rússia, que eles estão vendo como uma grande potência interferindo num desejo que já existia ali, de você poder justamente, de alguma maneira, por fim ao regime de Bashar al-Assad. Como a Rússia tá ali, né, fazendo esse apoio ao regime pra tentar dizimar os grupos terroristas, muitos integrantes do mundo árabe estão enxergando a Rússia como uma potência responsável pela carnificina que tá ocorrendo lá na Síria e pelo sepultamento das esperanças de colocar fim à ditadura de Bashar al-Assad lá naquele bem longe anos de 2011, quando a gente teve a primavera árabe, né? É, o que o Putin fala, né? Isso acontecer bem no processo de pacificação, quer dizer, é uma provocação. Agora eu discordo de você quando você fala que é um ato isolado, porque isso tem cara de um braço, de uma ponta final de algum movimento político que tá acontecendo, né? Não, não, o que eu digo é o seguinte, o ato dele, deste policial, foi uma coisa dele, da cabeça dele, de ir lá, nenhum grupo, ele não integrava nenhum grupo terrorista, nada nesse sentido, ninguém reivindicou até esse momento que eu tô falando aqui, essa ação, mas é um ato que reflete o espírito de uma população, a saber, da população turca, dos árabes, dos muçulmanos e alguns ocidentais em relação à Rússia, de ver a Rússia como uma potência que tá interferindo ali e que estaria sendo a responsável pela carnificina que a gente vê com a queda de Alepo desde a semana passada. Então, por isso é que essa atitude é preocupante, porque ela reflete esse sentimento em relação à potência da Rússia, que efetivamente, é claro, sobretudo tendo o Putin à sua frente e deve ter, até ele morrer, pelo menos, né, a tendência é essa, continuar interferindo em questões internacionais, porque o Putin, a gente tem que lembrar que ele tem uma visão muito estalinista da Rússia, né, ele quer uma Rússia grande, que avance pra fora do território. Vamos girar pra outra tragédia internacional que aconteceu em Berlim, o caminhão atropelou dezenas de pessoas numa feira que acontece em Berlim, uma feira de Natal. O que que se sabe sobre esse episódio aí? Já não é, é mais um caso de terrorismo, porque não tinha ainda essa certeza ontem no noticiário, no último noticiário de ontem, ainda não tinha essa certeza de que era algo relacionado a um ato terrorista, né? É, hoje a própria Angela Merkel, que é a chanceler alemã, tá falando, falou no termo de ato terrorismo, de ato terrorista. Aí sim, é um paquistanês de 23 anos de idade que tava dirigindo esse caminhão e avançou propositalmente contra essa feira, acabou matando 12 pessoas, tem 48 feridos, né, e provavelmente, eles ainda estão vendo isso, mas era alguém que tava no país desde o início deste ano com um solicitante de asilo. O que que isso implica, assim, né, indo um pouco adiante do ato em si, do que aconteceu? A gente tá num momento de pleito, né, de eleições na Alemanha, a Angela Merkel é candidata novamente, é tipo meio que um Evo Morales do capitalismo lá na Alemanha, e ela é novamente candidata e ela é a pessoa que foi responsável por abrir muito a Alemanha. Só esse ano foi mais de um milhão de imigrantes pedindo asilo na Alemanha, e ela é muito atacada pela extrema direita alemã por isso, né? Então, esse cenário do que ocorreu ontem, de ser uma tragédia, de um caminhão avançar contra as pessoas numa feira natalina e ser um imigrante paquistanês pedindo asilo, dá munição pra essa extrema direita contrária ao recebimento dos imigrantes, né? Que entre esses imigrantes, entre esses refugiados, estariam também entrando no país terroristas. Terroristas. Este, esta pessoa em especial, né, já era conhecido por pequenos delitos, usou diferentes nomes no país, então era uma pessoa que já tinha um histórico de crimes, de delitos, né? E agora, é claro, tudo isso a gente tem que acompanhar ao desenrolar disso, sobretudo com foco nesse pleito. Quem vai ganhar força aí, né? A gente tá num momento de ascensão de um populismo de direita na Europa, e quando a gente tem tragédias como essa, você dá munição pra justamente esse populismo de direita que é contra a migração e todas essas coisas. Vamos pro Rio de Janeiro falar com o nosso enviado ao Rio, nosso correspondente, Rodrigo Viga. Justiça mandou soltar a conhecida como viúva da Mega Sena, e o Cristo Redentor passou a noite, às escuras, os destaques do Rio de Janeiro com ele. Inoxidável, Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. O Edgar é bom, veste marrom, não usa batom, é bom, 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 bom. Fala aí de bom, beleza? Beleza, me ajuda a entender essa... Ele fez uma versão da Anitta pra você. Ah, sim. A gente vai dizer Ludmilla, gente, que horror. Você não curte? Você não curte? Não, eu não conheço, eu preciso me informar melhor sobre o... Não, é da Ludmilla. É Ludmilla, Rodrigo? É Ludmilla. Eu me enganei, a Ludmilla, a Ellen entende mais de funk do que eu. Eu preciso me informar mais sobre o funk. Olha aí, meu, olha isso só aí, Olívio. Minha amiga é a Ludmilla. Tô me achando agora. Desculpa. Tá um pedaço ela, tá cada vez melhor. Ela e a Anitta, eu acho que me dou bem com as duas, né, enfim. E admiro as duas desde a tenridade, quando não eram famosas. A tenridade. É, exatamente. O Viga. O Viga não é só a CRF, não, também a cultura, mas vamos lá. Isso aí são os resquícios ainda da festa da firma? Você tá ainda em baladão, hein? É, companheiro, eu fui pra te abraçar, né? Fui pra beijar as meninas, mas enfim, encontrei a Paula, encontrei a Ellen na labuta trabalhando e você tava só de frosô, né, camarada? Só no frosô. Você já é lá o que isso queira dizer. Mas Pequeno Bim tava também. Pequeno Bim não só esteve na festa, como esteve na emissora, no trabalho. E estreou. Estreou no ar. Debutou, tirou foto e coisa e tal. Enfim, é uma mini atura desse que vos falo. Queria que eu imitasse o goleiro do Flamengo. Aí, brincadeira. É, perguntei pra eles, imita aí alguma coisa aí, Vini. Aí, o Gabriel, o Muralha. Aí eu falei, aí quebrou o cara. O Muralha, aí quebrou o pé. Fica encostado na parede e abre os braços. Aí imitou o Muralha, mas vamos lá. Ô, Viga. Fala, bonitão. Essa viúva da megacena já tinha sido absorvida, voltou a julgamento. Agora saiu, soltou, a justiça soltou ela, mandou soltar. É, mandou soltar, mas ainda não saiu. E pode sair pela porta da frente, nariz empinado e olhando por cima para todos. O que acontece, meu caro Ligar? Eu, sincero e honestamente, como um leigo, tenho experiência jornalística, né? Mas como um leigo no assunto, eu não consigo entender. Como uma pessoa, na semana passada, depois de três dias de julgamento, é condenada por homicídio triplamente qualificada, 20 anos de reclusão em regime fechado, de repente vem um juiz aqui do Rio e o diria, não, peraí, não é bem assim. Então o pessoal perdeu o tempo dele danado lá, três dias de julgamento. Ele entendeu o seguinte, a argumentação, inclusive, enfim, parece que é falha e pode ser derrubada, segundo algum jurista que eu acabei de conversar. Esse juiz, esse Pedro Amorim, ele argumentou o seguinte, que sempre que demandada, que solicitada a comparecer a audiências, a ser interpelada pela justiça do Rio de Janeiro, a prestar depoimento, ela sempre foi presente, sempre foi solista, a ex-cabeleireira e viúva do René Sena, a viúva da Mega Sena, a Égua, como ela era conhecida, Égua Loura, viu, Edgar? A Égua Loura, Adriana Almeida, essa também, deve ser uma coisa, né? A nossa nobre Adriana Almeida. Mas, enfim, ele argumentou isso, que como ela sempre foi solista, sempre esteve presente, nunca mudou de endereço, sempre se encontrou o paradeiro dela, não havia necessidade de mantê-la presa. Agora, olha só a divergência e a, em tese, incoerência. Por encontrar o paradeiro, então, você agora fica livre, em tese, para cometer algum tipo de crime, algum tipo de barbaridade. Um homicídio triplamente qualificado, com 20 anos de regime fechado, não é qualquer coisa, Edgar, é muita coisa. E a fortuna do René Sena continua só crescendo, só crescendo, só crescendo. O dinheiro está lá no banco. O prêmio que ele recebeu de 52 milhões, hoje, já é de 120, 130 milhões de reais, Edgar. Pois é, e essa grana está bloqueada, ou, Viga? Essa grana está parada, e aí tem uma briga entre a viúva, no caso, a cabeleireira, e a filha do René Sena, para ver quem é que fica com a bolada. A Helen perguntou que... E a situação é bem embolada, né? É o segundo julgamento dela. É, em 2011 ela foi julgada e foi absolvida. Mas os seguranças que, segundo a análise das investigações, foram contratados pela própria Adriana Almeida, a viúva da Megacena, para executar o René Sena, eles já foram condenados, já estão presos, e foram condenados a 18 anos de reclusão, Edgar. Ô, Viga, vamos mudar o assunto, falar do Cristo Redentor? Quer dizer, isso não tem nada... O Edgar é bom! Peraí, peraí. Ele gosta de bombom. Ô, Viga, essa história do Cristo ficar às escuras aí, no Rio de Janeiro, não tem nada a ver com aquela vaquinha que você falou há pouco tempo aqui no Morning Show, não, né? Eu espero que não. Não, né? Eu espero que não. Em princípio, a empresa de energia aqui do Rio, a destruidora, a Life, disse que foi uma falha no cabeamento, na rede, que alimenta o Cristo Redentor. Não foi só apenas a estátua, foi toda a estrutura ali em torno, o acesso às ruas, os bares, as escadas rolantes, nada disso funcionou. Já teve gente que, quando acordou de madrugada, e tem gente que acorda tão cedo, tão cedo, que o Cristo ainda está bocejando, né, meu cara de esgar? Enfim, começou a ver. Olha, toma, está apagado. Será que alguma... Porque, normalmente, há campanhas aqui no Rio de Janeiro. Outubro rosa. Aí, vai lá, o Cristo fica iluminado de rosa. Novembro azul. Vai lá e fica iluminado de azul. Mas, dessa vez, não tinha cor nenhuma, o que é totalmente incomum, porque a iluminação, normalmente, é aquela branca tradicional no Cristo Redentor. Eu começo aquele papo de rede social, busco a informação aqui, acolá. E a Light já fez a meia-culpa, disse que é um problema estrutural no cabeamento, mas que vai resolver o problema. E as mais línguas dizem que pode ter a ver com a crise. Tem várias crises aqui nesse momento, né, meu caro Edgar. Tem a crise do Brasil, tem a crise do Rio de Janeiro, e tem a crise da Diocese, que está fazendo uma vaquinha de 5 milhões para ver se dá um tapa na estrutura do Cristo Redentor. Uma das sete maravilhas do mundo. O Edgar é bom, hein? E o Cristo é melhor ainda, meu garoto. Ao vivo! Que beleza, hein? Que maravilha. É essa música, então, que você está sendo feita. Ah, tá. Obrigado. Eu não quero vê-la no Embredon, tampouco o chamarei para uma taça de Xandon. Mas você é bom, 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 bom. Rodrigo Viga. Esse Rodrigo Viga falando com a gente aqui no Morning Show. Valeu, Viga, obrigado, um abraço para você. Boa terça-feira. Valeu, Ludmila, eu te adoro, meu amor. Olha aí, fazendo... É, tá jogando... Então, vamos trazer ela aqui para a gente ver se... Tá jogando um H no ar, né? Ludmila, é. Tá querendo alguma coisa, hein, Faustão. Dá a hora certa para a gente aí, Faustão. Vai, então... É, o Edgar na mesa de som, 10h47, horário de Brasília. Estamos de volta, hein? Vamos lá. Paulinha, aí é a nossa... Queria dizer que a gente está em quarta entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Nossa, meu Deus. Em 44 entre os assuntos do mundo. Nossa, isso é muito bom, hein? É isso, obrigada a todos aqui do Morning Squad. Pessoas que tweetam durante o programa, que hoje receberão um prêmio. Uma dessas pessoas. E tem muita gente animada com o dia, tem muita gente mandando os gifs, e tem muita gente mandando assim, ó. Bom dia, por quê? Só se for para você, Letícia, essa pessoa fofa do Twitter, participando hoje do programa. Só simpática, sobrinha do Jeremy Davis. Curti, curti essa, entendeu? Tem gente assim, acordando super feliz, já. Vamos girar? Vamos. Watts e Watts. Watts você pode mandar para cá, olha. Estamos aguardando a tua sonora. Manda aqui 11-931-7009 ou um vídeo contando aquele micão que você já passou numa festa da firma, sabe? Ou então, meu, se você não quiser revelar o teu, conta... Conta de um amigo, né? Conta de um inimigo. É. Conta de um inimigo e dá o nome dele aqui. Vai ser muito bom. Ed, você tem algum mico para contar do tempo das festas da MTV? Aquilo fica onde ficou. Ah, não, Ed. Porra, porra, mano. Eita, vocês são bobos, né? Ali teve coisa, hein? Vamos lá, Paulinha. Vamos falar de cinema? Vamos. O assunto agora é telona. Na segunda-feira foi divulgado, ontem, né? Foi divulgado o trailer do novo Blade Runner. O Blade Runner 2049. Isso. O Harrison vai estar? O Harrison vai estar. Vai estar? Sim, o Harrison Ford estará. Ele que foi o protagonista de Blade Runner, o caçador de androides, de 82. Viveu Rick Deckard. Ele volta com esse mesmo personagem. No começo desse teaser trailer, foi muito teaser trailer. Pouco. Sabe quando você vê? Muito pouco. Um minuto e pouco só. Não deu para ainda perceber direitinho como é que vai ser, Ed. E o Ryan Gosling, ele é o... Agora é o caçador... Ele passou o bastão, assim, porque ele é o novo caçador de androides, é isso? É, ele é o oficial K, o Ryan Gosling. E pelo que a gente entende aí, a gente vê o encontro exatamente do Ryan Gosling com o Harrison Ford. E o Harrison Ford diz pro Ryan Gosling, eu já estive aí no seu lugar. E eu era bom. Maravilhoso. E aí, bom, daí fica aquela história. O que vai acontecer? Qual é a história desse novo Blade Runner? Se passa 30 anos depois do primeiro filme, Ed. O primeiro filme, teoricamente, era em 2019. Então, por isso, Blade Runner 2049. Exatamente o ano para que a gente vai ser levado da trama. O oficial K, que é o personagem do Ryan Gosling, ele vai fazer uma descoberta, que a gente, claro, ainda não sabe qual é, que vai comprometer tudo e todos, Edgar. E a partir dessa descoberta, ele vai ir em busca do personagem do Harrison Ford, que é o Rick Deckard. Então, nesse elenco, ainda há muitos outros famosos. Jared Leto, Robin Wright, que é a personagem maravilhosa Claire de House of Cards. Lembra que a gente ficou pensando até? Ela vai estar? Ela vai ser uma replicante? É, não sei. A gente ainda está em dúvida. Ela vai fazer as vezes da Daryl Hannah. A gente não sabe. Ainda tem muitos mistérios. O trailer foi muito reduzido. O diretor não é o Ridley Scott, como no primeiro filme, mas o Ridley Scott está na produção e quem dirige é Denis Villeneuve. A estreia no Brasil é prevista para 5 de outubro do ano que vem. Ok, vamos... Tá longe ainda. Posso fazer um registro? Vamos mostrar em 2049, né, essa estreia. É, mas são os filmes mais esperados da história do cinema agora, né? A gente fica numa expectativa. Exato. Vou fazer um registro rapidinho de algo legal que eu recebi aqui. O Fabiano Brasil, que está no horário local do Morning Show, lá em Porto Alegre, mandou uma foto agora do estúdio da Jovem Pan, lá dentro do Shopping Total. E a galera lá toda ouvindo o Morning Show, ligada no programa. Um beijo pra gurizada, beijo pra gurizada, de porra, de porra. Um beijo pra vocês, muito bom. A gente entrou em Porto Alegre a... Semana passada. Semana passada. Voltamos, né? Passamos um tempo fora, voltamos. Maravilha. É muito bom estar com vocês aí de novo. Bye. Tri legal, porra. Só um parêntese. Como a Ellen é bairrista, né? Faz uma... Ela já falou umas 10 vezes disso. Não, não, não. Estamos em Porto Alegre. O estúdio agora, o estúdio é agora que chegou. Tem Brasil, sabia? Ela deu todo dia essa notícia. Tem, tem aqui em Manaus, inclusive. O pessoal está reclamando que em Manaus, eles pegaram um pouquinho, entrou um pouquinho depois. São Luís também. São Luís estão reclamando. Então a gente já passou a HESH. Bom dia, por quê? Vamos lá. Estamos em várias emissoras do Brasil. Olha, é muito bacana falar pro Brasilzão, né? E você interagindo com a gente ainda nos dá uma alegria enorme. Mande mensagens. Aqui temos o WhatsApp pra você interagir, temos a hashtag, mande uma mensagem pra gente. Às vezes se você quiser sair dos temas do programa, fique à vontade, pode mandar mensagens pra gente aqui. Só não manda nude, porque é desnecessário. Não? Você tá ligada nessa música que eu tô... Claro. Já coloquei aqui na palinha. Claro que eu tô. Você acha que é a maior fã, talvez, desta banda no Brasil, poderia dizer assim, né? Eu? Sou harmonizer. Harmonizer. Você deve ter ficado muito chocada com as últimas turbulências pelas quais a banda passou, né? Olha, 2016 já tava um ano difícil. O que que aconteceu com a Camila Cabelo? A Camila Cabelo foi a que foi pega com... Não. Não foi a que foi pega com maconha? Foi outra. A que não veio ao Brasil porque foi pega com maconha. Mas vocês estão falando de quem? Foi a Lauren. A gente tá falando da banda 50 Harmony. Sim. Que, assim, tá acontecendo muita coisa. A Uruca que jogaram nas meninas pegou agora no fim do ano, entendeu? Porque tá só acontecendo coisa que não é pra acontecer. Você acha que é a Uruca? Primeiro foi a Lauren que foi pega com maconha e não pôde embarcar, não veio pro Brasil. Tudo bem, seus brasileiros perdoaram porque é muito amor, né? Aquela corrente harmonizer. Aí as meninas foram embora, de repente, ontem, madrugada de domingo, sai um oficial ali no Twitter delas dizendo que é Camila Cabelo, cubana, maravilhosa, uma das musas de 50 Harmony. Não é a Camila Coelho, é outra pessoa, tá? Gostei dessa. Estou sabendo bem disso. Boa. E ela, enfim, foi informada pelo 50 Harmony que ela estaria saindo da banda. Que elas foram informadas só por alguém da equipe da Camila de que ela não estaria mais com o 50 Harmony e que elas prosseguiriam a carreira, ok? Era uma cartona. Aí a gente pensou, bom, vai ver que foi isso mesmo, né? A Camila queria uma carreira solo, ela já tinha feito umas incursões aí solo. Vai ver que comunicou o grupo e saiu. Aí ficamos esperando o que Camila diria. Só que Camila veio ontem, Edgar, dizendo o seguinte. Não, não foi assim, não. Não vem falar que eu avisei aí por outros que eu ia sair, que não foi assim que aconteceu. Sim. É uma conversa que já vem acontecendo há um tempo. É uma coisa assim que já tava rolando. E sim, vou partir pra uma carreira solo, torço pra que as meninas, enfim, fiquem bem e tal. Aí ontem, sabe o que aconteceu mais, Ed? O que mais? Fazou uma sonora da Lauren, que aí é exatamente a menina que foi pega com a maconha. Numa passagem que elas fizeram no Brasil em junho e julho, fazendo um desabafo. Um desabafo bem chateado. Eu acho que você tem esse áudio aí, não tem, Ed? Peraí, como é que é o nome dela? Tem. Da Amanda. Amanda, tá aqui, ó. Tá vendo? Essa é a Lauren, ela tá bem abalada aí, dizendo assim, tipo, meu, todos os dias são tomadas decisões pra simplesmente acabarem com a gente. Não vou falar os palavrões, tá? Mas ela usa bastante. Acabarem com a gente, fazendo a gente se transformar em escravas, a gente trabalha, trabalha todo santo dia e tipo, nada. E meio chorando e tal, né? E eu fico muito triste, porque essas meninas começaram no SBT. Ah, foi no SBT? Mas sei lá. Ah, não são do Hagatanga? Não, não é o Ruge, é outro grupo, o Fifth Harmony. Tá gaga. Tá muito gaga. Bom, aí é isso, Ed. Fifth Harmony numa situação difícil, tá nos CTs também. Do Brasil, que os brasileiros odeiam a gravadora delas, que, enfim, é do Simon Conwell, que foi o cara que descobriu elas no reality show, que juntou a banda. E aí tem mil questões, né, Ed? Muitas começaram sendo menores de idade, a Lauren já era maior. Aí, enfim, tem mil teorias aqui dos fãs. Fato é que, por enquanto, que a gente sabe. Fifth Harmony segue, por enquanto, com a mesma gravadora. Mas não são mais cinco, são quatro. E Camila Cabelo terá sua carreira solo e, em breve, mostrará novidades para o mundo. É isso. Tá bom. Vamos girar o assunto, hein? Vamos continuar aqui no Morning Show, falando de música, né? Agora vamos falar de música. Agora vamos. Nossa, não fala assim, Vinícius. Eu vou chorar. Agora você falou do lado que eu escuto, dizia o Tim Maes. Ô, Vini, grande cantora Alcione foi internada depois de passar mal num show. O que você tem aí para dizer para a gente? Isso, depois de um show no domingo à noite, no Sesc Taquera, ela passou mal. Ela que sofre de uma bronquite alérgica e aí foi levada para o Hospital Sírio-Libanês, onde ela permanece internada. Edgar, mas eu conversei agora há pouco com a assessora dela e ela disse que a Alcione já está bem melhor, já fez alguns exames preventivos, os resultados devem sair por volta do meio-dia. Ainda não tem uma previsão de alta, mas para a nossa felicidade, a Alcione logo, logo voltará aos palcos com essa voz maravilhosa. Sufoco, hein? É para deixar de reamar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho mil razões para lhe perdoar por amar. A gente que está falando de festa da firma, né, meu? A hora que toca esse som aí na festa da firma. Aí todo mundo. Aí é brincadeira. Me esmalda. 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. É hora dos micos, hein? E aí? Os ouvintes mandaram para cá no WhatsApp? Confessaram? Confessaram. Entregaram. Vamos ouvir? Quero, quero ouvir. Aqui, ó. A gente perguntou no WhatsApp para você interagir com a gente, aquele micão, né, de festa da firma, fim de ano, várias festas acontecendo. Sempre tem um cara que exagera, né? Vai com uma roupa estranha, todo mundo fica olhando. Ou bebe demais, quer pegar todo mundo. Aquele cara que é tímido, meio, né? Retraidão no trabalho, chega na festa, sobe na mesa, amarra a gravata na cabeça. Não tem isso? Você é sempre tão autorreferente, né, Edgar? Vamos ver o que o nosso... Deu uma indireta para um cara aqui que eu vou dizer, hein? Eita! Eu não faço isso fino, elegante. Sincero. Sincero. Vamos lá, o que os ouvintes já fizeram e pagaram o mico nas festas de fim de ano? Eu sou do Morning Show, que é a Valentim Crescência, de Rio do Sul, Santa Catarina. Então, eu mesmo, a gente tem uma empresa de propaganda, eu nunca paguei nenhum mico na encerramento, mas teve um funcionário nosso aí que pegou um pedaço de madeira, um tronco, botou nas costas e ficou dançando à tarde tudo com aquele tronco. Chegou em casa ainda e brigou com a mulher e voltou para a empresa, dormiu na empresa a noite toda. Estava cozido da cachaça. Mas é isso, pessoal. Bom final do ano para todo mundo. Valeu. Ô, Valentim, sabe qual o cara era lenhador? Sabe qual o cara era, velho? Uma madeira, velho. Um tronco? Um tronco? Foi para casa, levou um, chega para a hora da mulher. Aqui você não dorme. Voltou para a firma. E você vê que a gente não fica sabendo onde parou o tronco na história. O tronco ficou aí. Tem uns que dormem aí. Valentim, depois você conta para a gente. Acontece. Que fim levou o tronco. Gente, meu nome é Renata, eu falo de Pindamonhangaba. Eu quero contar o mico histórico do meu irmão, que chama João Paulo e mora em Goiânia. João Paulo foi na festa da firma da esposa. E bêbado, jogou o gerente da esposa na piscina. Nossa, é pior quando vai agregado, né? Vai para a festa. Melhor evitar a fadiga. Porque você vê, o sujeito não tem compromisso. Eu sou a favor de sempre ir sozinho nessa festa. É melhor. Essa coisa de tocar não precisa muito com a chilzão. Isso é com a chilzão, né? Mas, pô, a mulher, velho, não dá. Tem gente que é Meire de São Paulo. O maior mico da minha festa, da empresa, foi... Eu bebi tanto... Aliás, eu bebi todas as bebidas que o garçom passaram. Eu bebi tanto. Agarrei o diretor, dei um beijinho, um selinho. Convidei o cara para dançar tango. Ainda derrubei o cara. Caiu nós dois no chão, no meio da festa. Olha esse mico. Ela ganhou. Essa é diva. Nunca mais. Eu fiquei três anos sem ir na festa da empresa. Tenho tanta vergonha. Ela ficou na empresa, menina. O legal é que ela ficou na empresa. Eu queria perguntar para o Faustão, porque é o seguinte. O nego passa um perrengue o ano inteiro. Aí a firma oferece. Comida, de graça. Toda a estrutura. Bebida. Tem que aproveitar. Aí o cara quer tirar a barriga da miséria, né, Faustão? Aqui na Globo tem de monte desse aí, meu. Você não viu a festa aqui. Vou te mandar o vídeo depois. Tem mais um. Vamos ouvir mais um aqui. Opa, pera aí. Errou. Tudo bem? Bom dia. Aqui quem fala é o Henrique de Itaubaté. E meu pior mico na empresa foi o ano passado, quando eu falei para o meu diretor assim, que linda a sua filha, hein? E era a noiva dele. Não. Então não foi muito legal. Rola, rola demais. Eu já fiz isso. Até hoje por isso. Um abraço. Bom dia. É. É normal. Minha primeira semana de estádio em rádio eu fiz isso. Fui elogiar a filha do meu chefe. Agora começam a aparecer as histórias. Não, mas eu estava sóbria. Eu fui elogiar a filha do meu chefe que não era chefe. Beijo, Davidson. Era bonita pra caramba, velho. Agora, se o chefe é gente boa, ele toma esse mico aí como um elogio, né? Claro. Claro, gente. É bonita. Vamos girar o assunto. Paulinha, só você pode comentar isso comigo. Ficamos tristes juntamente com a nossa youtuber predileta, Jult Jult, que terminou. O namoro, é isso? É, eu fui alertada. E o namorado dela, ele entrou na história. Ela começou a trazer o cara. Caio fazia parte dos vídeos. Jult Jult hoje com um milhão de assinantes no YouTube. Uma das youtubers mais influentes pra meninada. Que faz o meio contrário. Por isso que o Edgar falou que ele gosta. Ele acha que às vezes o youtuber fala muito nada com nada. E a Jult Jult não, né? Ela sempre fala de assuntos legais. Ajuda as meninas a entenderem várias coisas. Você sai com a sensação de não ter perdido aquele tempo vendo aquele vídeo. A sensação, ao filme, ao machismo, ao feminismo. Ela trata de temas legais. E Jult Jult tinha Caio. Caio era seu namorado. Uma pessoa maravilhosa. Filmava, se bobear, editava também vídeos de Jult Jult. Acompanhava ela nos vídeos. Participava às vezes com poucas frases ali. E eles terminaram. E que melhor forma pra contar isso do que fazendo um vídeo, né, Ed? Caio não aparecia nos vídeos, né? Ele era uma pessoa meio ali atrás das câmeras. Então, o Jult Jult fez um vídeo escrevendo algumas frases pra dizer... O título do vídeo é 2016, né, menina? Esse ano em que tudo aconteceu. E aí ela fala de uma coisa muito legal, né, Edgar? Que, tipo, muitas vezes a gente encara o término, por exemplo, de um relacionamento como um fracasso. E que não é um fracasso. E que aí eles optaram por encarar dessa forma. Que não foi um fracasso. Na verdade, foi uma coisa muito legal eles terem se conhecido e vivido tantas coisas. Que agora eles não estão mais juntos, mas não estão tristes. Estão apenas, enfim, seguindo aí com as suas vidas. Mas o canal continua? Ela continua? Sim. Toca adiante o canal? Sim. Sim. Que é o que importa, né? Continua. E segue a vida, entendeu? Só deixou de ficar triste. E, na verdade, escolheu encarar isso de uma outra forma. Escolheu ficar grata pelo que aconteceu. De eles terem se conhecido e vivido uma relação muito legal. Muito evoluído isso, né, gente? Eu achei muito evoluído. Ah, toma uma. Canta evidências, depois passa. Aí tudo bem. A Gabi entrevistou? Ficou de frente a frente com a... Com o Jout Jout? Com o Jout Jout? Não. Não tive esse prazer. Mas ela foi no Jô e não foi muito legal. Você lembra, né? É, teve a história do batom vermelho, né? Porque tinha um vídeo da Jout Jout falando do batom vermelho. Que usar batom vermelho era coisa de puta. Era esse o vídeo. Polêmico. E o Jô foi tocar no assunto e ficou perguntando. Insistiu um pouco nisso. De uma forma meio constrangedora. Foi isso, Marília. Você assistiu mesmo. Mas ela não estava afirmando isso. Ela estava colocando essa questão. Não, ela estava colocando a questão e dizendo. Não é. Porque, inclusive, prostitutas não têm cara, né? E batom não diz nada sobre a moral, enfim. De nenhuma pessoa. É aquela história. Se vista como quiser. Use o batom que quiser. E seja a pessoa que você quiser. Ninguém pode julgar. E o Jô, na brincadeira, ela não levou muito na brincadeira, não. Agora, Paulinha, você que entende tudo dessas meninas doidas do YouTube. Eu estou vendo aqui que a Kéfera também está até assunto mais comentado. Que vai acabar o canal. Já não tinha acabado? Que história dela? Ela já tinha feito um vídeo chorando. Dizendo que, infelizmente, ela não ia mais fazer o canal. Porque são muitos projetos, sabe? Marília. Sim. Ela está fazendo filmes, não é? Uma menina múltipla. É, e aí parece que o canal de YouTube deixou de ser ali uma prioridade. Ela até chorou quando chegou a falar nisso. Mas então, hoje a gente vai enterrar esse canal, Marília? Vamos. Eu acho que a Kéfera tem que ir agora para outros caminhos. Televisão, cinema, essas coisas. Tá bom. Dá a hora certa para a gente, então, por favor, Gabi. Agora, 11h15, horário de Brasília. Vamos falar de futebol agora. Olha, no Morning Show, a gente fala do Corinthians, que é o time de coração do Vini. Aliás, antes de falar do futebol, vamos lembrar aqui, porque eu não sei o que aconteceu com o Gabi e a Gabriela. Eu tinha me esquecido, essa menina já foi mesmo. Espera aí, concentra de novo. Foi no seu canal de YouTube, né, Marília? Sim. Ela foi no teu programa. Acho que rolou uma farra com o Jani no dia anterior, né? Eu tenho bebido demais. Vamos lá. O Corinthians, depois da demissão do Oswaldo de Oliveira, está aí à procura de um novo técnico. A diretoria do clube fez uma oferta ao comandante do Atlético Nacional, time campeão da Libertadores. Sim. E agora está esperando a resposta, né, Vini? Está esperando a resposta de Reinaldo Rueda, campeão com o Atlético Nacional da Libertadores. O Atlético Nacional, que disputou também o Mundial, acabou perdendo a semifinal para o time japonês, né? O Kashima Antlers. Mas o Reinaldo Rueda é um técnico de passagem por algumas seleções também, como Colômbia, Equador. É um técnico realmente muito prestigiado. E a verdade é que a diretoria do Corinthians está perdidinha, né? Não conseguiu acertar com ninguém aqui no Brasil. A torcida corintiana se mobilizou nas redes sociais, né, pelo nome do Rueda, porque o Rueda termina o contrato agora com o Atlético Nacional. E aí o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, viu essa alternativa e já fez a proposta para o Reinaldo Rueda, que voltou agora do Japão. Ele vai analisar, ele ainda tem uma oferta também do Atlético Nacional para a renovação, mas o maior problema, ao que parece, Edgar, é um problema que ele tem no quadril. Uma cirurgia que ele pode ser que tenha que fazer e aí ficaria afastado por quatro meses. E aí, obviamente, que isso iria atrapalhar. Aí o Corinthians não iria contar com ele para o ano que vem. Mas o Reinaldo Rueda está com a proposta do Corinthians em mãos, a proposta é muito maior do que ele recebe hoje em dia. Então, nas próximas horas, a gente pode ter uma resposta aí se o Corinthians vai fechar com um técnico estrangeiro depois de muito tempo. O último que eu me lembro foi o Passarela na época da MSI, o argentino Passarela. E que não deu certo, né, no Corinthians. Não, foi uma tragédia. Foi uma tragédia no Corinthians. Mas tem uma coisa aí, um dado, eu acho que a gente pode, se esse cara fechar com o Corinthians, aí acaba aquele tabu de técnicos internacionais no Brasil. Porque há muito pouco tempo atrás, não era, isso era, tinha uma resistência dos clubes brasileiros em terem técnicos argentinos, técnicos de outros países. Eu estava ouvindo até o Márcio Espímpulo no Jornal da Manhã e ele disse algo importante, que depois do 7x1, os times brasileiros parecem que estão ou renovando, dos técnicos aqui do Brasil, você vê, né, Roger, Jair Ventura, Eduardo Batista, ou trazendo técnicos de fora, como o Bausa, como o Osório, como o Gareca e agora, quem sabe, o Reinaldo Rueda. É algo, é uma passagem aí dos técnicos medalhões para uma nova geração. O Gareca também foi mal. O Gareca também foi mal, mas está bem agora na seleção peruana. Agora, tem que haver um planejamento, né, não adianta o, com a saída do Osaldo de Oliveira, foi o terceiro técnico a rodar em seis meses. Tem que pensar no médio e longo prazo, né. E para você ter uma ideia, o diretor do Corinthians, o Flávio Adalto, desconhecia o Reinaldo Rueda, não sabia nem quem era, campeão da Libertadores. E depois cedeu a pressão da torcida. Vamos ver com qual respaldo que o Rueda chegaria no Corinthians, caso ele aceite a oferta. Falado. Vamos em frente falar de sexo e comportamento agora, né? Margarete? Porra! Você tem que levar no teu programa, Margarete é muito boa nisso aí. Porra, pode vir, meu. O Adam que é o mais gol do Mora. Eu sei que você não tem mais problemas de relacionamento e tal, porque você é um cara bem casado. Porque a Margarete é profissional e explica tudo direitinho, meu. No pessoal e no profissional. Exatamente. Então vamos lá. A Margarete Senhorelli é coach de relacionamentos. Ajuda a gente aqui. Que ajuda os ouvintes a tirarem algumas dúvidas quando o assunto é a relação com o ser amado. A primeira pergunta aqui é a seguinte. Vou passar para a Paulinha fazer essa pergunta. Vou fazer a leitura. Qual foi a pergunta que chegou para a gente aqui da audiência? Vamos lá. Vai lá. Conheci um cara. Que é uma trilha... Foi uma trilha. Uma trilha romântica. Uma trilha de suspense. Alguma coisa assim. Suspense? É, porque tem um suspense da pergunta no final. Meu Deus. Vou começar. O Oscar Quiroga vem aqui hoje? É uma pergunta mística. É a mesma trilha. Conheci um cara. Gostei dele. Sim. Ficamos e no dia seguinte eu tomei a iniciativa de procurá-lo. Saímos de novo. E eu voltei a ligar para ele para que mais uma vez nos encontrássemos. Isso agora passou a me incomodar. Eu devo procurá-lo novamente? Com a palavra, Margarete, senhora. Depende do que você quer. Veja bem, se você quiser continuar ficando com ele, pode continuar procurando, porque afinal, provavelmente ele vai continuar aceitando o que você aceitou até agora. Agora, saiba o que você quer e diga para ele. Porque para não continuar como a maioria das mulheres, que não sabe o que quer, aceita o que não quer e ainda culpa os homens por isso. Então, se ele te procurar, espere ele te procurar, fale para ele claramente o que você quer. Olha, eu quero um compromisso. Se é que você quer um compromisso, ou eu prefiro que você me ligue também para a gente ficar, diga claramente o que você quer, porque se você não disser, como é que ele vai saber? E aí? A sinceridade de Margarete. O Ellen, tem que conversar, tem que ouvir, tem que se entender ali, hein? Você concordou com a Margarete? Eu vou tirar minha nágua depois, hein? Eu não comento com você. Tá bom. Vamos lá. Mais uma pergunta, então. Próxima pergunta da audiência. Aqui, aspas. O nosso ouvinte quer saber o seguinte. Tenho muito ouvido falar sobre o relacionamento abusivo. O que o caracteriza? Pergunta o nosso ouvinte. E a Margarete responde. O relacionamento abusivo tem algumas características. Se a pessoa se sente violentada, verbal, emocional, físico ou sexualmente. O que acontece é que quando as pessoas entram nessa engrenagem, elas não percebem o que está acontecendo. E muitas vezes justificam e até se sentem culpadas pela atitude do outro. O relacionamento, para ele ser saudável, até nos conflitos e nas discussões, ele tem que ter limites. Quando esses limites são ultrapassados, pode sim caracterizar um relacionamento abusivo. Minha sugestão é que você fale ou fale sobre o assunto, que a pessoa fale sobre o assunto. E se precisar de ajuda, com certeza, ainda mais nos dias de hoje, existem várias formas de ser ajudada numa situação como essa. Bom, tá aí, ó. Pode mandar sempre sua questão, a Margarete responde pra gente aqui semanalmente no Morning Show, né? É. Vamos aí, nossa hashtag, Paulinha, que estamos nos trending topics. Agora fomos ultrapassados por Juto, Juto e Caio, mas de qualquer forma estamos lá. E nós ajudamos, né? É, com hashtag, bom dia, porque... Mela estratégia, hein, meu? Eu vou ler aqui. Não, a gente só falou depois que subiu a hashtag. Foi isso. Bom dia, porque não é boa noite ainda. A senhora Doritos20, aqui do Twitter. Também temos o pretinho nickname aqui. Bom dia, porque hoje eu tô de boas. Como eu queria estar de boas? Enfim, as pessoas do Twitter estão mandando até gifs pra gente pra comemorar esta hashtag. E vai ter premiado hoje. Não vai? Claro. A gente já pode escolher quem é? Pode escolher. A gente pode escolher essa pessoa maravilhosa que vai ganhar um prêmio hoje aqui do Morning Show. Então eu vou falar o nome dele. Eu tô escolhendo agora nesse minuto, tipo, sorteio. Vai ser essa pessoa aqui. É uma pessoa que está com o nome de Laís. E eu vou me comunicar com ela agora através do Twitter. Ganhou um kit Morning Show. Olha. Oi, Edgar. Deixa eu dar um recado aqui. Passou batido no primeiro bloco. Em que a gente comentava que o ex-presidente foi feito réu mais uma vez. Agora ele é alvo de cinco ações penais. Desta vez o petista vai responder pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Crimes relacionados à empreiteira Odebrecht. A Ellen explicou direitinho aí o que aconteceu. Destrinchou esse processo. E a gente aproveitou para ir ao Opinapã e a gente perguntou para os ouvintes. Você acha que o ex-presidente Lula será preso? O que vocês acham que está dando resultado agora no momento? Opinapã... Sim ou não? Sim. Sim. Maria. Quantos por cento? 70. 92. 84,2% dos participantes estão dizendo que sim. Eles acreditam que o ex-presidente Lula será preso. Ele que é alvo de cinco ações penais na justiça. Essa é uma parcial, né? Ou já estamos fechando essa nossa enquete? Ou continua? Essa é uma parcial. Bom, continua então interagindo com a gente pelo Opinapã. É grátis, você baixa o aplicativo, não paga nada, penche um cadastro. E tem mais essa fonte de interação com a programação da Jovem Pan. A enquete que estamos fazendo aqui no Morning Show é essa relacionada ao ex-presidente Lula, que o Arcon falou. Então vai lá, vote, participe. O resultado final... A gente dá amanhã. Amanhã a gente traz aqui no programa. Vini! Oi! Eu quero saber o seguinte. O SBT, a grade do SBT, você que analisa, você que fala na televisão aqui, o SBT se coloca como a TV que é a cara do povo, né? Que tem uma pegada, que é um jeito do Silvio Santos... TV mais popular? Fazer. Mais família, vamos dizer assim. Mais povo, acho que é mais recorde. Dá o tom da grade. O Silvio Santos, ele participa de todos os processos lá, coloca, tira programa. O que você diria, na tua visão perspicaz, que vai acontecer com o SBT em 2017? Você acha que ele continua nessa pegada dos programas de linha, de auditório, com Portioli, Leliana, e isso vai ser sempre a tônica do SBT? Sim. A grande dúvida é o que vai entrar realmente no ar no lugar do domingo legal. A gente tinha falado aqui que a possibilidade era realmente do Fantasia. A Paula até se animou. Muito. E a princípio, a Patrícia Bravanel, que apresentaria este programa. Mas a Patrícia, ela não está querendo apresentar o Fantasia. Ela está querendo apresentar o programa com o nome próprio dela. Porque ela já quer um espaço maior. Ela já acha que ela pode ter o programa Patrícia Bravanel. E aí poderia ter elementos do Fantasia, poderia ter elementos do Máquina da Fama, que é o programa que ela apresenta durante a semana, e outros quadros que ela poderia adquirir ali. E o Celso Portioli indo para o sábado, para o lugar do Raul Gil, rejuvenescendo um pouco também o sábado do SBT, junto com o Otávio Mesquita. Então o que vai mudar mais é o sábado e o domingo de manhã. O resto, se nada mudar na cabeça do Silvio Santos, continua igual. Então vamos lá, aproveitando que estamos falando dele, Silvio Santos vai anunciar o ganhador do nosso WhatsApp hoje, a interação do ouvinte dizendo quais foram os micos que eles passaram em festas da firma. E quem entrega o nosso kit com a caneca e a camiseta é ele, o Silvio. Vamos sortear no pião da casa própria? O pião, vai, vai. Aquele que você gosta? Fui, fuim, fuim, fuim. Faça a música para você. É o Valentim Crescêncio do Rio do Sul, Santa Catarina. Parabéns. É isso aí. A gente volta amanhã aqui na programação da Jovem Pan com mais um Morning Show, sua revista radiofônica todos os dias. Valeu. Arcon, o que a gente vai ter amanhã, hein? Você não tem me pedido diariamente para que a gente faça um programa leve e solar? Então amanhã a criminóloga Ilana Caçói, que lança o livro Casos de Família, Arquivos Richtofen e Arquivos Nardone. Nossa, é brincadeira. A banhão vai ser boa, hein? Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Olha aí, você que está no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá. Olha aí.